E aqui é aquela área Onde tem os estacionamentos Na verdade aqui dá pra ver que não é estacionamento Parece uma aguarita, uma cancela Já dá pra ver que não é estacionamento Aqui é só uma cobertura Onde tem uma cancela e onde Passam os caminhões Aqueles caminhões Que estavam lá, que ficam parados Aqui já dá pra ver nitidamente Meu parceiro, que é o mapa Mesmo, não é arte Conceitual, não é arte Promocional, aqui é o mapa O cara tá até jogando no mapa Já, ó Mapa novo do Bloodstrike Que já tá chegando Será que já chegou? Olha essa imagem O Bloodstrike soltou ontem duas artes Uma da Scar, da nova Scar Promovendo a nova skin ultra Também outro vídeo promovendo a nova Dancinha aí braba E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada Porque eles deixaram vazar Algumas coisas aqui Do novo mapa Que tá muito perto Meu camarada Na moral mesmo Vamos ver aqui essas duas artes Mas antes de tudo Deixa aquele likezão aí Deixa o like insano Pra dar aquela moral Aqui no Games Brunão E se você for novo Aqui no canal Já se inscreve aí Com o sininho ativado Não dá mole Meu parceiro Se inscreve aí Porque aqui a gente traz Notícia Traz gameplay Traz opinião Traz zoeira Traz live Traz tudo Aliás Hoje vai ter live Livezada Oito e meia Por volta das oito e meia Por aí Vai ter livezada Sobre o mapa novo Será que tá vindo? Será que já chegou? Será que vai chegar? Quando será Que o mapa novo vai vir? A gente aí Tá na expectativa Né meu parceiro? Mas Bora pro vídeo Vamos ver essa arte Vamos dar uma olhada Vamos olhar detalhe por detalhe Toca VT Editor Só bora Salve galera Você está no canal Games Bruno Notícias Gameplay E opinião Caras É o seguinte Mano Facebook tá farrapador Tá Vamos andar real Antes da gente Pro mapa novo Vamos ver aqui As postagens Aqui mano Os caras tão farrapador Tá Aqui ó Os caras tão farrapadorzão Cara Cadê Cadê aí ó Outros jogadores Com problemas de superaquecimento Jogadores de bloodstrike Essa aqui é da tropinha Tá só esperando o circo pegar fogo Aí ó Outros jogadores Eu não quero mais jogar esse jogo Jogador de bloodstrike Tá ligado Os caras tão O que você acha aí da postagem Da rapaziada do facebook Os caras tão Pô mano Os caras tão Gameplay avançada Mas ó Vamos falar aqui ó Esse vídeo aqui era pra ter saído ontem Mas eu não consegui fazer Não consegui gravar Eu vi que eles tinham soltado ontem Isso daqui né Mas Não deu tempo de fazer nada Tô soltando Hoje domingão Que é o seguinte Aqui a gente Não só vai ver Como a gente vai olhar Os detalhes Os detalhes é que tá Tá ligado É onde estão os detalhes É nos detalhes Então Eu já fiz vídeo aqui Se você ainda não viu Dá uma olhada Vou deixar aqui no card Pra você ver Aqui já dá pra ver Que é o novo mapa Eles soltaram essa arte Baseada No novo mapa Essa área aqui É aquela área né Se você não viu O meu vídeo Detalhando as imagens Que foi liberado aí Foi vazada Várias imagens Várias imagens Imagens do lobby né Do novo lobby Aí do novo mapa Vou deixar aqui no card Também pra você dar uma olhada Então Parece muito Uma daquelas fotos lá Que tem uma fábrica Que tem uma caixa d'água em cima Tem uma escada Então Essa é aquela parte Do mapa Caras Olha só Isso aqui parece Mano Isso aqui parece muito Uma fábrica Parece muito Uma fábrica Parece muito Aquela construção Que tem naquele modo Combat Master Do próprio Combat Master Aquela Aquela última fase Do Combat Master Que eles liberaram né Que é bem parecido mesmo Cara Com aquela fase Aqui já dá pra ver Aqui uma entradinha F3 Tem uma entrada Deixa eu abaixar aqui Que tá muito alto Calma aí Tem aqui Uns murão Uns murão de bloco Dá pra ver Que é a mesma É a mesma fábrica Não sei se é uma fábrica Não sei se é um galpão né Parece ser um galpão Não sei Lá das imagens Do vídeo que eu postei né Do vídeo que eu postei Aqui ó Aqui tem uma tirolesa Pra você subir aqui ó Dá pra ver que são Três andares Um andar aqui né O terreo O segundo E o terceiro andar Fora o terraço Que você pode Subir aqui com a tirolesa Ó Aqui já é Outro local Outro local Vamos ver se é em cima da fábrica Eu acho que não é em cima da fábrica não Aqui já dá pra perceber Que aqui em cima vai ter loot Porque tem aqui Um dinheiro Geralmente onde tem dinheiro Também tem arma jogada Pode ter caixa também Então Dá pra cair aqui de boa né Aí ó E aqui É aquela área Onde tem os estacionamentos Na verdade aqui Dá pra ver que não é estacionamento Parece uma guarita Uma cancela Aqui ó Já dá pra ver Que não é estacionamento Aqui é só uma cobertura Onde tem uma cancela E onde Passam os caminhões Aí ó Aqueles caminhões Que estavam lá Que ficam parados aí Nas artes né Que estavam parados Nas artes Então dá pra ver aqui Que ó Cancela abre Não sei se vai tá aberto Fechado Não vai dar pra saber Aqui já dá pra ver Nitidamente Meu parceiro Que é O mapa mesmo Não é arte conceitual Não é arte promocional Aqui é o mapa O cara tá até Jogando no mapa já É o mapa Irmão Isso aqui é o mapa Vamos ver Ó O cara é bom de mira O maluco acerta tudo Irmão O cara é a fera Ó Aí aqui tá falando aqui Da arma e tal Ó Mesmo local Da fábrica Ou do galpão A gente não sabe o que vai ser Ou da construção Não sei Aqui ó Aquela guarita aqui Que eu mostrei No outro vídeo Também ó Caminhãozão Esse caminhãozão aqui Não vai andar né Que um tava parado Outro tava no meio da pista Parece que é só bait mesmo Não vai ter nada De caminhão andando Pelo menos É o que parece né Porque esse caminhão aqui Já tem no jogo Não anda Não serve pra nada né E aqui É o mesmo local né Mesmo local Então assim Cara Aí Eu vou teorizar aqui Cara Esse mapa aqui É aquilo ali mesmo Cara É aquela ilhazinha mesmo Porque não tem coisa Muito nova não Parece ser um mapa Pequeno Porque pelo menos Eles não tão soltando O preso não Aquela teoria de ponte De conectar outro local Parece Que foi por água abaixo Vai ser Um mapa Um mapa pequeno mesmo né Ó Mostrando a arma e tal Ó Aqui tem aqui Umas guaritas né Pra Sei lá Pra entrar Pegar loot talvez Né Aí ó Ó Mano Toda a arte É do mesmo local Toda a arte É do mesmo local Não tem Ou eles tão guardando Muito o preso Tá ligado Tão guardando muito o preso Ou então O mapa é pequeno mesmo Só vai ter essa cidade ali Mais uma ou duas coisinhas E acabou Tá ligado Mas se for pequeno Pô Pra 100 players Será que vai ser da hora Vai ser um mata-matão Tá ligado Um mata-mata Um team deathmatch Um multiplayer E mano Vai acabar muito rápido Será que é isso que a gente quer? O que que você acha aí? Comenta aí Você acha Que o mapa vai ser pequeno Ou o mapa vai ser grande? Você acha que vai ser só isso mesmo? Você acha que o mapa vai ficar aí mesmo? Você acha que vai ficar aqui só Nesse Nessa fábrica aí Nessa construção Um pouquinho aqui Aos arredores e tal O que que você acha? Ou você acha Que a Netflix Tá escondendo o preso Que vai ser um mapa grande Topzada Que vai ser muito grande O que que você acha aí né? Comenta aí nos comentários Aqui aquela tenda Que a gente também viu Nas outras artes Do outro vídeo Né? Aí aqui ele Matando aí o zero E aí acabou Não tem jeito Acabou a arte Então Vamos aqui também Pra artezinha lá do Do emote né? Aí já dá pra ver Ó Aqui senhoras e senhores Já dá pra perceber Que são duas Construções diferentes São dois galpões Ó Tem um aqui A esquerda E outro A direita Tá vendo aqui ó Esse aqui é o da caixa d'água Que você sobe aqui Sobe na caixa d'água Que também tem Lá naquela arte conceitual Na principal Que eles divulgaram Na primeira Tem aquela caixa d'água E aqui é o da guarita Se eu não me engano Tem uma outra guarita Em algum outro lugar né? Aqui já dá pra perceber Que são duas construções Aqui ó Aqui ó A cancela aqui Tá vendo? Na verdade Essa cancela aqui Essa cancela aqui Tá? Aqui tá vendo ó Que tem aqui a guarita E tem essa cancela Tem essas duas construções Aqui a mesma coisa Tá vendo? Tem essas duas construções A cancela Então Mas Me parece Ser na mesma região Por mais que tenha duas construções parecidas Duas fábricas Né? Ou duas Ou dois galpões Não sei É a mesma É o mesmo local Fica tudo perto Um do outro Caras é o seguinte Ou eles estão guardando muito o preso Ou o mapa vai ser pequeno Aí é com você Você decide aí nos comentários O que você acha melhor Eu preferiria um mapa não muito gigante Porque o vale realmente é muito grande né? É muito chato você ficar andando atrás dos caras né? Mas o mapa médio O mapa muito pequeno também fica zoado Vira multiplayer né? Mas o mapa médio é o ideal O que você achou dessas duas artes aí? Aqui já dá pra gente ver um vislumbre do que vai ser o mapa novo né? Parece ter construções diferentes Não parecem as mesmas construções aí do vale Parece ser um mapa totalmente feito do zero A não ser claro Algumas coisas Por exemplo Caminhão é igual né? Algumas casas talvez sejam iguais Mas parece que realmente eles trabalharam numa coisa nova né? Uma coisa nova Vamos ficar de olho aí no mapa novo Porque a gente vai cobrir com exclusividade aqui no canal do Brunão Vamos jogar Vamos ser os primeiros a jogar no mapa novo hein? Vamos ficar ligados nisso daí Porque assim que lançar o mapa novo A gente vai estar em live Ou então eu vou lançar vídeo Mas provavelmente eu vou estar em live E hoje tem live hein? Hoje tem live Fica ligado que hoje às 8h30 tem live Se você não deixou o likezão Deixa aquele likezão insano aí Deixa o like pra dar aquela moral E se você for novo Não se inscreveu ainda no canal Games do Brunão Já se inscreve aí com o sininho ativado Meu cumpade Não dá mole Muito obrigado por você estar no vídeo Até agora Tamo junto é nóis Valeu falou Um abraço do Brunão E fui!